Lógico, isso, vai mirando, isso, tamo indo, tamo indo, tô sentindo que agora vai, aqui a curva é maior, aqui a curva é maior, não, 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 NÃO! Fala galera, aqui é o Vilenio, e hoje com mais um vídeo pra vocês, e bem galera, no vídeo de hoje estamos de novo aqui, com mais um vídeo da série GTA com mods, né, na verdade são mods, são corridas modificadas, mods, vamos pegar os em torno aqui, e cara, hoje eu peguei uma corrida aqui, eu não tenho muita ideia como é que é essa corrida aqui, eu sei que é uma corrida com mods, esqueci de ler ali o nome da corrida, mas vocês viram ali o nome da corrida, enfim, vamos correr aqui, ela tem que subir essas rampas aqui, tá ligado, eu não sei muito bem como funciona isso aqui, mano, mas eu acho que não é muito fácil não, tem que subir essas rampas aqui, não sei se é muito difícil, eu sei que não pode ir muito rápido, tá ligado, a gente tem que manter um, ó, mas também não pode ir tão devagar assim, né, seu demand, ai caralho, ai, ai, ó, ó o drift, ó o drift, ai, ai, fudeu, já era, caímos aqui, volta, explodiu tudo, já era, beleza, cara, isso aqui não vai ser muito fácil não, viu, falar pra você que a gente vai demorar um pouco pra subir esse negócio aqui, calma aí que a gente tem que, ó, calma aí, deixa eu, ó, tem que, tem que ir mais ou menos, aqui ó, não pode ir muito rápido, mas também não pode ir muito, ir muito, ai meu Deus, calma, 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 ó, tamo subindo, ai, o cara tá na frente, ai meu Deus, fudeu, 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 caímos, 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 volta do começo, cara, isso aqui vai ser defesa, meu, calma galera, vamos lá, ó, tá indo, tá indo agora, ó, tamo subindo aqui, puta, caiu na direita, caiu na direita, caiu na direita, merda, mano, isso aqui tá complicado, viu, falar pra você a verdade aqui, ó, peraí, peraí, cara, puta, o cara tá na frente aqui, ai, fudeu, 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 vai carro, bugou, ai, bugou o carro, travou o carro aqui, já era, eita, ele ali, vai, calma, vai carro, não, não, vai carro, confio em você, vai, Ah, o carro bugou aqui, meu, daca, mano, você acha que isso aqui é fácil, mano, ou, isso aqui é muito complicado, mano, você não pode ir com o carro muito rápido, tá ligado, porque senão o carro, ele vai, ele, ele meio que, ó, calma, que agora tá indo, ó, ó, tamo indo, ó, ó, agora tamo indo, ó, você não pode ir com o carro muito rápido, senão ele passa da rampa e ele cai nesses vão aqui, mas também não pode ir com o carro muito, ah, devagar, senão ele cai no vão também, ó, tamo subindo, tamo subindo, vai, boy, tamo indo, não, 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 mano, isso aqui é tipo só, é o flap bird do GTA, tá ligado, mano, é muito difícil, ele tem essas curvinhas, tá ligado, mano, é muito complicado, você tem que dar tipo uns toquinhos bem levinho pro carro não virar muito, senão ele vai virar muito, você vai se ferrar, aqui, ó, e ele não pode também cair pra esquina, ó, calma, tá indo, ó, mano, é muito difícil isso aqui, você tá achando que é fácil? Põe aí no seu GTA e vai jogar pra você ver se é fácil, mano, ó lá, tá indo, tamo indo, não, 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 tava quase, tava quase, ah, agora que a gente tá indo bem, olha só, vira aqui pro cantinho, isso, não vira muito, mantém o carro reto agora, vira mais um pouquinho, isso, mantém o acelerador não bem pressionado aqui, ó, aqui acelerador pra cá, vira um pouquinho pra cá Não, olha essa parte aqui, que fode Não, 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 encosta Ai, 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 aaaaa Mano, a corrida ali embaixo já deu 10 minutos E nós ainda tá aqui tentando fazer o bagulho, mano Ou, ou, é muito difícil, mano Muito difícil É o, é o Flappy Bird do GTA, mano Os caras conseguindo fazer o bagulho Cara, que droga, mano Que droga Mano, o que mais fode disso aqui, tudo aqui, mano É que a rampinha aqui, ela tem essas curvas, tá ligado Então, além de você ter que ficar pulando aqui Sem o carro cair Ainda tem que ficar controlando o carro pra ele ficar fazendo as curvas certinhas Sem cair, mano Então, tipo, o bagulho complica demais, mano Olha só Ó, calma, a gente tá indo bem Tamo indo bem, ó Continua aqui, continua aqui Agora aqui ela começa a fazer umas curvinhas A gente tem que virar bem pouquinho o analógico Isso, vai mirando Isso, tamo indo Tamo indo Tô sentindo que agora vai Aqui a curva é maior Aqui a curva é maior Não, não, não NÃO Mano, será que se eu parar em cada rampa assim dá certo, ó Tipo, acelero e paro Aí eu dou uma resinha Acelero E paro Vai mais devagar, mas eu acho que a gente consegue controlar melhor o carro Eu vou tentar fazer isso aqui Se eu tiver indo bem Ó, calma, calma É mais fácil você ir assim, tá ligado Você não consegue Acho que você É por intuito Você não consegue parar o carro, tá ligado Ó, vamos Vamos indo, ó Pera aí Ai, puta que pariu Galera, uma coisa que eu tinha pra falar pra vocês aqui É que eu vou criar um comando Eu não sei Mas eu não sei o nome do comando Eu não tenho ideia de como De como cria Mas eu vou dar uma pesquisada Eu acho que não é muito difícil, né Criar Então me digam aí como vocês querem o nome do comando aí Pra mim colocar aí Agora tá indo Agora tá indo Ó Agora tá indo, galera Agora a gente vai chegar lá em cima Ó Não Puta que pariu Não 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 Então quem tiver uma ideia de nome de comando aí Deixa aí nos comentários Agora tamo indo de novo aqui, ó Mano, o cara que fez isso aqui Ele não devia ter feito curva O cara é um filho da puta Ele foi colocar curva nesse negócio aqui Mano, acabou com a minha vida, cara Agora meu objetivo de vida é completar isso aqui Cara, você quer ser alguém bem na vida? Alguma pessoa boa na vida? Completa esse mapa Na moral O mapa tá aí na descrição Se você quiser, você joga aí Eu não tô conseguindo fazer esse negócio Tô ficando bravo Daqui a pouco eu vou Tocar o console no vizinho aqui E aí não vai dar certo Então Se você quer ser uma pessoa boa na vida Não compreta esse mapa Nem joga, tá ligado? Nem saiba que ele exista Passa pro seu inimigo jogar isso aqui E aí ele vai ficar bem bravo Porque isso aqui é realmente bem difícil mesmo E aí E aí Ah, meu, tô chegando Tô chegando Ah, meu Deus Ah, meu Deus Cheguei O meu tá no ar Pra completar Pra ficar bonito Não Não Mas então Cheguei Chupa mundo Chupa mundo O cara tá de reves Um ano trouxa Ai, eu pensei que eu podia bater nele Cheguei Moro Moro Chançar a felicidade que eu tô Então vou ganhar Então vou ganhar esse negócio Vai, ganho Celera 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 Ganhou 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 Vamos ganhar o cara tá lá atrás, meu Deus Corre Corre Eu vou ganhar 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 Aaaaaaah Ganhei Aaaaaaah Aaaaaaah Bom, foi o tempo aí Dezenove minutos Pra completar a corrida Não tem problema Eu gosto de dezenove minutos Demorei vinte minutos Pra fazer o negócio Mas eu fiz Jogar em porta Ainda Venci Palminha pra mim Aí O cara bateu palma É nóis Valeu Se gostaram do vídeo Deixa o gostei aí Galera Vocês gostaram aí Do rage E da felicidade Depois do rage Deixa o gostei Vai ajudar muito Se vocês querem mais vídeos Assim Com essa zoeirinha aí Dá um gostei aí Vai ajudar bastante Demorou É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui galera Tchau Tchau